É isso aí pessoal, com mais um simples vídeo aqui, com simples noções do violão, eu quero, antes de mostrar esta parte aqui sobre oitavas, eu quero dizer que escala é exatamente uma sequência de notas, certo? E o campo harmônico é exatamente, eu diria que é uma sequência de acordes, enquanto a escala é uma sequência de notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, o campo harmônico já é uma sequência de acordes, diria em forma de tríades, uma sequência de tríades, de acordes, que são no mínimo tríades, é uma sequência que vai cada um ter o seu grau, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, nessa sequência assim, o jacódomo vai seguir, só que em montagem de acordes, já as notas é só uma tecla, ou seja, uma casa apertada, uma nota, tipo assim, uma casa apertada, ou o acorda solto é uma nota, e o acorde já são um conjunto de notas, tipo assim, e para se fazer, para se identificar, meu dizendo, para quem vai começar a fazer algumas escalas, eu acho muito sugestivo que a pessoa também aprenda a conhecer, identificar, conhecer a escala do violão, é muito bom, eu vou dar uma simples dica, para que você possa realmente, a partir dela, poder identificar a correlação que existe, a conexão, a correlação em oitava, em relação a sexta, a quinta e a quarta corda, ou seja, os bordões, né? Pronto. Vamos considerar a quinta casa, os bordões na quinta casa, sexta, quinta e quarta. Pronto. A sexta corda na quinta casa, temos a nota Lá. Tente decorar bem isso aí, aprender bem isso aí. Sexta corda, na quinta casa, temos a nota Lá. Quinta corda na quinta casa, temos a nota Ré. Quarta corda na quinta casa, temos a nota Sol. Pois bem, fazendo agora uma conexão em oitava, uma oitava acima, considerando a partir de Lá, que é a sexta corda pressionada na quinta casa, é Lá. Vamos fazer uma conexão dela com a quarta corda, nesse sentido aí. Aqui é Lá, aqui é Lá, uma oitava acima, entendeu? Sexta corda Lá, sétima casa da quarta corda também é Lá. Mas também, a segunda casa da terceira corda também é Lá. Está vendo? Isso aqui é uma oitava, em relação à outra, ou seja, essa sexta corda é uma oitava abaixo, dessa aqui. E essa aqui é uma oitava acima, dessa aqui, que for fazer uma escala. Uma escala diatônica, né? Bom, e aqui também, outra escala diatônica. Então você vê a correlação que tem de forma em oitava, da sexta para a quarta, e da sexta para a segunda, para a terceira corda, é melhor dizendo. Outra conexão de oitava, você vai ver, em duas demonstrações também aqui, na quinta corda, correlacionada com a terceira corda. Tipo assim, Ré, na quinta corda, e quinta casa. A terceira corda, na sétima casa, também é Ré. Os contrabassistas, ele, dá uma indivência a área, né? Bom, e também, além da conexão que existe, da quinta para a terceira corda, que é uma base de oitava, eu digo assim, por exemplo, escala diatônica, em Ré, findando aqui na terceira corda, da quinta para a terceira. Mas também existe outra demonstração, além dessa, da quinta para a terceira, assim, da quinta para a segunda corda, que fica na base, nessa escala aqui, Pronto. Então, aqui é Ré, segunda corda, terceira casa, também é Ré. Entendeu? Aqui, quinta corda, e quinta casa, para a sétima casa da terceira corda, e também, repetindo a quinta corda, e a quinta casa, para a terceira casa, da segunda corda, né? Como eu digo, e essa aqui. Já vimos, uma, duas, três, quatro. Vamos agora para outra demonstração, na quarta corda. Quarta corda, tem uma certa correlação com a segunda corda, nessa forma assim, quinta corda, ou seja, quinta corda, quinta casa, e segunda corda, oitava casa. ou uma demonstração, ou uma demonstração, entendeu? Uma escala diatônica, começando na quarta corda, na quarta corda, quinta casa, até a segunda corda, oitava casa. Essa está sendo a quinta demonstração de oitava. Sexta demonstração de oitava, vem da quarta corda, quinta casa, para a primeira corda, terceira casa. aí você vem fazendo uma escalinha. Então, você vê aqui, outra oitava, sexta demonstração. Primeira foi essa, segunda foi essa, terceira foi essa, quarta foi essa, quinta foi essa, sexta foi essa, demonstração. E a sete para a demonstração, vai ser essa aqui, dó, para a primeira corda, ou seja, terceira corda na quinta casa, para a primeira corda, na oitava casa. Veja-se, eu digo assim de passagem, que esse modelo padrão, que eu estou passando aqui, ele se representa em todas as casas. Então, eu estou passando o paradigma aqui, considerando a quinta casa, certo? Como o modelo da oitava mais grave, em conexão relacional com a subsequente, mais aguda, entendeu? Mas aqui você pode começar esse paradigma, desde a corda solta, ou a partir da primeira casa, e vem vindo, a correlatividade é a mesma, certo? Só muda os nomes, porque cada casa tem o seu nome respectivo, não é isso? Bom, então, a sétima modalidade, que eu estou mostrando de oitava, está sendo essa aqui, aí vem, a escalinha. Pronto. Então, você aí pode tentar, treinar bem isso aí, para dominar, tanto você, quando for solar, para treinar as escalas, você já fica, mais ou menos, sabendo, assim, a oitava, subsequente, ou mesmo, a escala que vem, após e antes, né? Aqui está aquém, e aqui está além, não é isso? Aquém, aqui está antes, além que está depois, você vai ver essa modalidade aí, tá certo? É só essa dica aqui, para você, realmente treinar, boas aulas, lembrando, que a escala, é a sequência de notas, é o que eu fiz aqui, sequência de notas, é a escala, e sequência de acordes, é o campo harmônico, que veremos posteriormente, ok? Bons estudos aí, para você, tá bom? Até a próxima, se você gostou aí, dá um like, você pode também, inscrever-se aí no canal, isso aí, inscreva-se, compartilhe, comente alguma coisa, é isso aí, comente algo, e vamos nessa, que outros vídeos virão, tá bem? Até o próximo vídeo. até o próximo vídeo. E aí, E aí,